Vamos lá, sim, estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, 106, centésimo sexto episódio do Boa Laranja será desabrochado neste exato momento, com a equipe completa, enfim, e um convidado muito especial, nosso padrinho Marcelo Rodrigues do Papai Lebron estará conosco hoje para conversar sobre draft, sobre o Golden State campeão, e claro, também tem sorteio, sorteio hoje do boné do Boa Laranja, muito especial. É sempre bom avisar, lembrar que está muito óbvio, hoje não estamos no estúdio por problemas maiores, então estamos à moda antiga, cada um no seu recinto, mas acreditamos que na semana que vem tudo estará sob controle e estaremos lá no nosso querido estúdio para fazer o 107. Então hoje vamos assim, cada um na sua casa, a gente sempre fazia isso, também era de modo muito legal, muito interessante, vamos assim. Então hoje tem draft para falar, tem falar muito sobre o Golden State que foi campeão, surpreendendo muita gente, porque eu não sei se lá atrás, no início da temporada, alguém apostaria numa final entre Golden State e Celtics, por exemplo, e ainda mais com o Golden State campeão, vamos falar bastante disso, e claro, o sorteio, você que vai chegando aí na nossa live, já vai deixando o seu nome, vai ser o mesmo critério, os mesmos requisitos do sorteio da camisa, que a nossa querida Ana Cristina venceu, então vai chegando, mandando o seu oi, deixando o like aí, se inscrevendo no canal, acompanhar o Bala Laranja também lá no Instagram, e deixando o seu nome aqui para a gente colocar no sorteio e fazer isso lá por volta das oito da noite. Meu querido Marcelo Rodrigues, da página Papai Lebron, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, nosso padrinho, não sei se é a quarta, quinta ou sexta vez, só sei que é bastante e sempre engrandece o nosso podcast. Obrigado mais uma vez, seja bem-vindo. Infelizmente, não falaremos muito de Lakers, que o seu time deixou a desejar, mas falar de basquete ao geral também é muito bom. Seja bem-vindo ao 106, amigo. Valeu, Anderson, obrigado, obrigado a todo mundo pelo convite, sempre bom falar de basquete, né? Leicão, infelizmente, a temporada aí não deu muito bom não, mas vamos falar do Curry e do draft, daqui a pouco já está rolando, o Leicão que conseguiu uma escolha de draft também, então já estava empolgada para o draft, agora ainda mais, vamos ver se dá para arrumar alguma coisa boa aí. Mas obrigado pelo convite mais uma vez, estamos juntos. É isso, agora a equipe completa, semana passada eu, por motivos verdes, que não foi motivo de Celtics, não estive presente, Fabião também remoto, mesmo assim não deu para participar, estávamos só com André Luiz Fantato e Renan Leite. Hoje o quarteto mais um convidado, André Luiz Fantato, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao 106, papo bom com convidado bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Anderson, Marcelo, Fábio, Renan, principalmente boa noite para todos vocês, já que estamos aqui ao vivo, dessa vez infelizmente não estamos um do lado do outro, como queríamos, mas como você já avisou aí, tivemos alguns probleminhas hoje referente ao estúdio, que estamos fazendo aqui de casa. Então já avisando a galera aí, além de já dar as boas-vindas, já vai deixando o nome aí para concorrer, estou aqui com o meu boné do Bola Laranja, o Renan já tem o dele, falta ainda o do Fábio, do Anderson, que eu vou entregar para a galera depois, então já vamos deixando o nome aí, galera, quem quiser já participar aí do sorteio para concorrer a esse belo boné do Bola Laranja, né, então já deixando um recado aí para a galera. Sempre um prazer, né, o Marcelão com a gente aqui, hoje vai ser uma participação um pouco mais rápida, né, mas ele vai depois participar com a gente lá no nosso estúdio, né, mais para frente. E é isso, cara, Golden State campeão, a gente grava às quintas-feiras, né, então gravamos um pouquinho antes de começar o último jogo, né, o jogo decisivo, então hoje sobra bastante coisa para a gente falar, né, então vamos com tudo, vamos falar desse Golden State aí, falar de Curry, falar de NBA Draft, para a gente depois lá na frente, no finalzinho, fazer o sorteio do boné, beleza? Então bora lá e estamos juntos, mais um episódio 106 do Bola Laranja. Muito bem, muito bem, já tem rapaziada chegando aí, o Felipe Frias, o top demais aí, Ah, é o Turat, olha lá, manda o nome, manda o nome para a gente colocar aí no sorteio, a Mônica chegou também, então um abraço, um beijo a todos, sejam bem-vindos. Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, semana passada desfalques, mas hoje time completo, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, Anderson, André, Fábio, nosso querido amigo Marcelo do Papai Lebron. Realmente, semana passada estava só eu e o André lá, ao vivo, fisicamente, hoje estamos aqui, remotamente, eu e mais quatro, né? Então mais três pessoas além de eu e o André, mas é um prazer, uma satisfação estarmos aqui para falar, finalmente, daquilo que a gente já vinha avisando, que provavelmente o Golden State teria sucesso na sua caminhada rumo ao título, depois de tudo que a gente viu nas outras partidas, estamos aqui para falar um pouco disso, falar um pouco de draft rapidinho aí, sobre o que pode acontecer. E estou aqui, como eu disse em off, né, com o meu visual, que eu mirei no Peak Bliders e acertei no Zé Curubu, vamos lá hoje, eu e o Fabão, ramorados aqui, sem combinar antes. É, muito bom. Você viu o nome no chat já aí ou não? Então, é o Gustavão. É ele, é ele, é o mito. É, adoro o Rogério Semi, o melhor jogador de basquete dos últimos anos, ele fala Rogério Semi. E de tênis também. De tênis também, de tão fã que ele é. Então seja bem-vindo, Gustavão. Estava no nosso último churrasco, em verdade. E estará no próximo. Estará no próximo, é isso aí. Fábio Caetano, como o senhor está? Bem-vindo ao 106. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Está mutado, meu amigo. É, o costume do estúdio, né? A gente já viu... As crianças com a poção Gami aqui, tentei evitar o estando, é foda. Fica à vontade. Vamos lá, fazer de conta que nada aconteceu. Vamos começar direito, então. Um, dois, três, quatro, em homenagem ao Ramones, né? Vamos começar, então. Boa noite e boa qualquer coisa. Anderson, Marcelo, André e Renanzão. Não estou bem. Fazem duas semanas que não como o lanche do Mr. Gula. Então não estou bem. Não estou feliz. Mexa, mexa. Sinto a mídia de abstinência. Importante para o nosso canal. Mas vamos que vamos. Quem sabe semana que vem aí tudo corre bem para a gente poder se reunir lá e falar novamente sobre a NBA. Mas hoje vamos aí repercutir um pouco sobre o título, sobre o Golden State, né? Sobre o Curry. Dar uma pitadinha aí sobre o draft. Vamos conversar um pouco que a gente... A gente não pode não ser os... Nós podemos não ser os maiores entendedores, mas a gente gosta bastante dessa parada. Gosta de estudar um pouco sobre isso. E vamos trocar uma ideia aí. Muito bem. Então, sempre lembrando, a galera que vai chegando já vai deixando o nome para o André escrever. Meu caro Marcelo, o seguinte. Lá atrás, no início da temporada, quantas moedinhas do seu cofre o senhor apostaria numa final entre Golden State Warriors e Boston Celtics? Rapaz, zero. Assim, não tem como a gente... Pelo menos criava muita expectativa com o Lakers, né? Com o Brooklyn Nets. Enfim, eu imaginava que o Warriors ia ter uma boa temporada com a volta do Clay Thompson. Mas, assim, acho que ninguém imaginava que ia ser tão fantástico assim, tão impactante. Mas eu não imaginava, não. Eu vou falar para você que não imaginava, não. No Boston também, não. Porque, só para lembrar, o Boston começou a temporada muito mal, né? Começou perdendo muito ali. Estava com um recorde bem ruim no comecinho. Mas depois engatou ali a quinta e foi embora. Mas, cara, eu não imaginava, não. Antes dos playoffs. Mas depois dos playoffs, dava para visualizar, sim. Mas antes, não faltava nada, não. Meu querido André, eu não quebrei pauta, não. Foi só para a gente tentar deixar um pouquinho de fala para cada um, para não ficar tomando ação. Porque hoje tem muita gente, estou revezando bem. Então, agora já te entrego, porque o primeiro assunto, rapidamente, será sobre o draft. Hoje tem a loteria, então você tem a ordem aí. Parece que tem três ou quatro jogadores que são os mais cobiçados. Então, você tem uma arte legal para mostrar para a gente e falar também. A gente sempre cita, já esses dois anjos de bola laranja, que não somos tão ligados assim ao college. Porém, entretanto, todavia, a gente sempre deixa os nossos ouvintes informados. Então, o draft, primeiramente, o senhor tem uma lista aí. Fica à vontade para falar sobre a loteria desse ano. Porque, obviamente, o OKC está em segundo ou em primeiro. Porque trocou um milhão de vezes para ficar ali. E o Renan sumiu. Pois é, eu estou colocando aqui na tela rapidinho só a ordem do draft. Antes de colocar aqui para todo mundo poder ver. Galera chegando com a gente aí. O Paulo já deixou o nome também. Antes de eu colocar a ordem do draft aqui, já coloquei o nome do Paulo, o nome do Gustavo, o nome da Mônica, do Felipe. E a Lu aí, manda o nome completo também para a gente colocar. Porque você lembra aquele dia? A Ana Cristina ganhou. A gente não sabia quem era, quem não era. Então, manda o nome completo para concorrer ao sorteio do Boné. Deixa eu remover aqui o Renan momentaneamente até ele resolver os problemas caseiros dele. Provavelmente a filó, a cachorrinha, acabou com tudo. Mas vamos lá. Então, hoje rola o draft da NBA. A gente tem as escolhas aí na tela para a galera ver. O Anderson ficou pequeno. Eu já vou acertá-lo aqui. Mas são essas a ordem das escolhas do draft desse ano. Então, a gente tem aqui o Orlando Magic com a primeira escolha. O Oklahoma City Thunder com a segunda escolha. Como o Anderson falou, o Oklahoma City Thunder tem 895 mil escolhas daqui até o fim do mundo. O Houston Rockets vem em terceiro. O Sacramento Kings em quarto. O Detroit Pistons em quinto. O Indiana Percys em sexto. O Portland Trailblazers em sétimo. O New Orleans Pelicans em oitavo. O Spurs em nono. O Washington Wizards em décimo. New York Knicks é o décimo primeiro. Thunder décimo segundo. Hornets décimo terceiro. E o Cleveland Cavaliers. Antigo time de nosso amigo Marcelo Papai Lebrão. Não, é o seu time ainda, né? É o décimo quarto colocado. O Renan voltou com a gente aí. Agora estamos todos enfileirados. Então, essa é a ordem, galera, do draft. O Anderson falou bem aqui. A gente comenta muito pouco sobre os prospectos de draft. Eu acho que é um mundo totalmente diferente. Você acompanhar o College, o Fábio pode me ajudar aí. Ou o Renan, ou o Marcelo, ou o Anderson. Qualquer um deles. Mas, assim, são muitas faculdades, cara. Eu nem sei quantas faculdades que começam lá desde o primeiro... Os primeiras fases do College. Então, é muito jogador. É muita gente. Então, a gente sempre frisa aqui que a gente prefere focar mesmo na NBA. Então, essas são as escolhas de um a décimo quarto do college, do draft da NBA. Os jogadores que vêm do college, vêm da faculdade. Então, eu vou colocar aqui também na tela o top 3 agora de jogadores que podem vir a ser escolhidos. Não que serão, mas o que o pessoal tem dito aí é que tem essa galera que devem ser os escolhidos. O Orlando Magic está com a primeira escolha. Então, o nosso querido... Vamos lá. Aqui. Aí, está aí na tela. Então, dia de draft. A gente tem aqui à esquerda o Jabari Smith, que é de Auburn. No meio, o nosso querido Chet Holmgren, que é de Gonzaga. E o terceiro aí, na direita de Duke, o Paolo Banchero. Então, são esses os três jogadores que podem... Que devem ser os três primeiros escolhidos, né? Fala-se muito aí do Jabari Smith no Orlando Magic, sendo a primeira escolha. Como o Thunder tem a segunda, seria o Chet Holmgren, em segundo. E em terceiro, o Paolo Banchero indo para o Houston Rockets. A gente não tem certeza, né? Mas a gente imagina que essa seja a ordem do draft. Essas sejam as três primeiras escolhas aí. Então, só passando um panorama aí, Anderson. Antes disso, também já colocando aí que o Jonathan Oliveira mandando um boa. A Dedé já botou o nome dele. Já vou botar o nome dele no sorteio aqui também. Mas, antes de vocês falarem aí, um panorama rapidinho do draft da NBA. Poderam ter esses três caras aí como os primeiros. Bom, se alguém quiser falar sobre o draft, fique à vontade. É uma pauta que a gente vai passar rapidamente. Mas só para não passar batido mesmo. Porque a gente não tem tanto conhecimento sobre o college, como já avisei. Mas fique à vontade aí, o Marcelo, o Fábio, o Renan, para falar sobre a noite desse ano. Eu queria falar só, assim, rapidamente sobre a expectativa. Por mais que a gente não seja tão envolvido com o college, mas não deixa de ser uma expectativa. A gente fica imaginando se os times que têm o direito de escolha das primeiras posições vão realmente se dar bem com esses jogadores, né? A gente tem casos históricos de jogadores que tinham grande expectativa e não foram bem, né? Elton Brand, eu me lembro de um cara que veio com grande expectativa na Liga e acabou não dando em nada. Então, pelo menos essa expectativa a gente tem. É legal de imaginar como que esses caras vão fazer essa transição, né? Da NBA para o... Melhor, do college para a NBA. E vamos ver depois desses três aí, mais para baixo, vamos ver quem vai ser o Chris Duarte nessa temporada. Eu vou escolher alguém e a minha escolha é muito precisa. Eu vou, com certeza, que eu vou me dar bem nessa. Esse ano eu vou me dar bem. Eu estava pensando nisso. Falei, o Fabião, ele vai procurar o Chris Duarte aí nessa lista, né? Pode esperar. Bom, rapaziada chegando aí, ó, o Guilherme chegando. Ô, André, pode colocar na Lua aí. Ela chama Luane. Luane. Isso, põe aí porque ela não conseguiu falar outra vez. Vai que ela ganha, né? Tá bom, deixa comigo que eu vou colocar. Da Luane já coloquei, do Guilherme também. Uma galera chegando aí com a gente. Sempre importante deixar o like, galera. Você deixou o nome aí também, mas deixa o like aí para a gente começar. E antes de fechar esse assunto, não sei se alguém mais quer falar, mas, ô, Marcelo, eu não tenho dúvida nenhuma de qual será a sua resposta, mas quem é a maior primeira escolha da história do draft da NBA? Primeira escolha, hein? Ah, não tem como, não sei se está lembrando, né? Não tem como. Já que o Michael Jordan não foi a primeira escolha, né? Pois é, pois é. Nisso aí não tem discussão, né? Nem o Curry, nem ninguém, assim. Então, isso aí não tem discussão. O Curry também não, né? Foi a sétima, se não me engano. O Jordan foi a terceira escolha, a segunda escolha? Foi a terceira. Terceira escolha, né? Acho que foi o Raquim, foi em primeiro. É, exatamente. O Fábio é a nossa enciclopédia aqui de assuntos mais antigos do que a nossa idade. Então, o Fábio sempre nos ajuda com isso, né? É, foi por aí mesmo. Olha o Edson chegando aí. Será que ele está feliz ou não? Nossa senhora! Esse está feliz, né? Para mim, a maior primeira escolha de draft, você sabe quem é, André? Quem? Zion Wilson. Eu achei que você ia falar Greg Olden. Pode ser também. Greg Olden é o maior bust que já existiu na história da NBA, né? Com certeza, com certeza. Olha, o Edson chegando, ó. Campeão chegou, gestou. Eu já vou pôr seu nome aqui, hein, Edson. Já vou pôr seu nome aqui no sorteio, hein? Meu Deus. Eu estou procurando uma postagem aqui do nosso querido Camila 23, porque eu acho que ontem ou anteontem fez sete anos de um draft interessante, que tinha vários jogadores que hoje fazem muito sucesso. Eu estou caçando aqui, é porque eles postam muita coisa. Então, vocês podem ir falando aí sobre esse ainda, ou qualquer adendo, porque tem nomes muito importantes. E já tem muita notícia de troca também, que vem sendo tipo o campo, porque agora é só isso, né? Temporada acabou, e acho que a gente tem que ficar atento ao mercado, essas trocas e tal. Então, tem muita troca rolando aí, especulações, obviamente. Mas ainda tem gente que jura de pé junto que o LeBron James vai assinar com o Golden State. Eu não sei. Nada, aí acabou. Acabou a NBA. Acabou. Você fala do Irving no Lakers também, aí vai ser confuso. O que é que é isso aí? Ó, achei aqui, ó. De 2017, fazem cinco anos. Esse draft teve Lonzo Ball, Jason Tatum e The Iron Pox. Foi o draft de 2017. Então, o Lonzo e o Jason Teiro foram a segunda e a terceira escolha. Então, estão bem na foto aí, né? Ó, chegou um boa noite aí. Vai participar também do sorteio ou não? Certamente, né? Coen, coen. Vai que eu fico com dois. Não, aí não pode, hein? Aí não pode. Por quê? É ouvinte? Não, claro que pode. Tá aqui na audiência, tá valendo. Não tem essa. Só não pode morar fora do Brasil. O resto, meu amigo, vale tudo. É, tudo bem. Bom, então vamos partir então para o assunto. Já diria Gil. Play de Gil, hein? Play de Gil. Play de Gil, verdade. Vamos partir então para o assunto Golden State, campeão da NBA. Vocês escolhem. Querem falar primeiro sobre o título, sobre os jogos, né? Sobre esse 4x2. Inclusive, eu e o Miguel Olímpio acertamos se tivesse um bolão. Chutamos 4x2 Golden State com o Curry MVP e, poxa, deu certo, muito certinho. Apesar de ter invertido as vitórias dentro e fora de casa, né? Porque para mim o Golden ganharia as duas em São Francisco, perderia as duas em Boston e depois mataria as duas em sequência. Mas foi um pouco ao contrário. Mas no fim deu tudo certo. Quase isso. Como dizia minha professora de matemática, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então é a mesma coisa. Ou a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Pode ser. É, essa é mais para você. O nosso amigo Marcelão vai ter que sair já já, né? Está com compromisso aí depois. A gente já falou que ele vai participar com a gente o episódio inteiro. Então já vamos perguntar para ele o que ele achou do título aí, né? Já dá um panorama maior. E falar se para ele o Curry está no top 10 ou não. Então, para ele poder depois já se despedir aí. Infelizmente tem um compromisso hoje, mas deu maior força para a gente aí entrando na live e dando aquela moral de sempre, né? Bom, é isso aí. Então já vou dar a minha opinião sobre o Golden State. Já adianto. Já agradeço mais uma vez pelo convite. A gente marca aquele rolê presencialmente. Quando tiver aí com o estúdio tudo bonitinho de novo. Aí com antecedência. A gente deixa... Já conheço todo mundo pessoalmente. A galera não sabe, mas eu só conheço os caras virtualmente ainda. Mas vai sair esse encontro ainda. Cara, mas então eu... Pô, eu fiquei meio na saia justa com os dois times. Eu não torci para ninguém. Para ser bem sincero. Eu jamais torceria para o Boston. Não tem como, né? Aí seria sacanagem. E, cara, eu também não sou dos mais fãs do Golden State. Mas, pô, entre os dois eu fiquei mais feliz que o Golden State ganhou. Claramente. Eu acho que o Curry jogou muita bola. Mas, assim, o maior mérito para mim, assim... Não sei se alguém já comentou de vocês sobre isso. Mas, para mim, vai para o Steve Kerr. Eu acho que ele é a peça-chave ali para esse time, cara. Ele... Não sei se fosse outro técnico como que seria esse Golden State. Mas ele é um cara muito, muito foda. Gosto muito dele, assim. Ele conseguiu montar esse time, né? Ele conseguiu, cara, reviver o Andrew Wiggins. Quem diria? Dois anos atrás, jamais pensaria que ele seria campeão. Então, o NBA tendo um papel importante ali. Pegando 15, 16 rebotes nas finais. Anulando os jogadores do Boston nas finais também. Então, assim, cara. Eu acredito muito nessa vitória do Golden State ao Steve Kerr. Claramente também aos jogadores, né? O Curry, Jordan Poole. Enfim, todos esses, todos os pessoal. E, adiantando, assim, então. Que vocês vão comentar bastante sobre isso ainda. Se o Curry é top 10. Cara, eu acho que ele está... Está lá já, na minha opinião. Então, eu colocaria ele, talvez, em nono ou décimo. Simplesmente pelo fato dele ser o maior cestinho das bolas de três pontos. E também, querendo ou não, o cara revolucionou o jogo, né? Assim, a gente comparar estatísticas de 10 anos, 15 anos atrás. Como o basquetebol de hoje. Ele realmente revolucionou o jogo com as bolas de três. Então, eu colocaria ele em nono. Décimo colocado ali. Mas, para chegar no top 5 ali, acho que o Anderson falou, né? E tem que ralar muito ainda, viu? Mas é isso, galera. Mais uma vez, Tom, obrigado pelo convite. Tamo junto. Hoje, participação rápida. Mas, sempre dando aquela força aí. Precisando. Vocês sabem, vocês podem contar sempre. Fechou? Tamo junto. Valeu. Obrigadão. Obrigadão, Marcelo. Está aí. A participação rápida. Porém, importantíssima. Do nosso querido Marcelo Rodrigues. Do Papai Lebron. Quem ainda está no chat. E não conhece o Marcelo. Ele já participou de vários episódios com a gente. Ainda na época remota, que era a sua voz. No YouTube também. A gente já está programando para ele vir para Campinas. Ele é de Araras, né, André? Se não me engano. De Araras, é. Ele mora em Araras, né? Ele falou que daqui 15 dias a gente deve estar aí junto aí para poder gravar. Se Deus quiser, de novo lá no estúdio, né? A página dele é Papai Lebron. A maior página do Lebron aí do Insta. Procurem aí para vocês ainda que não seguem ele. E vamos nessa. Então, pessoal chegando aí. Olha, chegou. Passar rapidinho pelo chat de novo, Anderson. Chegou o Cristiano aí. Boa noite. Férias da NBA. Boa noite para o Cristiano. A Lu botou aí o Alône Barbosa. O Edson colocando. Curry é top 3. Que top 10. Olha, louco. Os caras já estão exagerando aí, ó. Chegou o aniversário antes do dia. O Cheira. Salve, Cheirinha. Mandou um salve para a gente. Parabéns aí para o Cheira. Já coloquei o nome dele aqui também. O Edson colocando. Conheço um torcedor do Lakers que torceu para o Boston desesperadamente. Dedé também conhece. Conheço mesmo. E o Bruno Ferreira chegando. Boné meu, hein? Já anotei seu nome aqui também, Bruno. A galera chegando com a gente. Botando o nome aí. Vai lá, Anderson. Vê quem quer falar de Golden State antes da gente falar de Curry top 10 aí. É, então. Esse título surpreendeu algum de vocês aí. Ou acha que o Boston tinha mais chances. Ou por toda a estrada percorrida pelo Golden State nessa temporada. Porque ainda tinha desconfiança. O Clay Thompson voltou no meio. Algumas lesões. Teve a ascensão do Jordan Poole também. Que foi muito importante. Então, acho que foi uma temporada que foi coroada com muita chave de ouro por conta de tudo isso. Você ganha um titular. É a adição de um titular estrela. Que é o Clay Thompson. Aparece um novo garoto. Para fazer parte dessa rotação. Porque ele é da posição do Clay. Então, muitas vezes, não jogaram juntos. E termina com o título com o Curry MVP. Acho que título e Curry MVP. Acho que é uma coisa levaria a outra mesmo. Não seria tão diferente. Mas surpreendeu algum de vocês ou não? Eu não diria surpreender. Porque eu acho que depois ali dos primeiros jogos, a gente já viu que o Golden State tinha muita capacidade. Eu acho que estava muito 50-50 até começar a série. A gente não conseguia afirmar com muita certeza que o Golden State iria ganhar. Assim como a gente não conseguia afirmar com muita certeza que o Boston ia ganhar. Para não falar 50-50, estava uns 55-45 ali para o Golden State. Que é um time já mais cascudo. Aquilo que a gente já falava do Steve Care. Um cara com muito mais experiência em playoffs e em finais. O time como um todo do Golden State muito mais experiente nessa hora. E eu acho que foi muito isso que contou. Time que sabe viver a diversidade e toda aquela coisa. Se a galera quiser saber mais disso, é só revisitar o episódio passado. Que eu e o André Fantato, a gente falou bastante sobre isso. Então, deixa eu ver no molhado. O que eu tenho a dizer é realmente aquilo que o Marcelo frisou bem aqui. De que a gente tem que tirar o chapéu para o Steve Care. É um cara que soube ser resiliente nesses dois anos de marasmo que o Golden State viveu. Soube reinventar o time. Soube trabalhar o jeito que dava. Não precisou ir para um super tanque para conseguir várias escolhas de draft boas e tudo mais. Conseguiu renascer o time com as peças que ele tinha ali. Sem precisar de grandes contratações e tudo mais. Até porque o Golden State, por conta dos grandes salários que tem, nem consegue hoje em dia trazer grandes estrelas. Então, ele conseguiu ser resiliente e fazer isso. Na temporada passada, já fez uma super temporada perto do que ele conseguiria fazer. E veio para essa temporada já com o início surpreendente. Liderando várias rodadas durante a temporada regular. Então, a gente tem que tirar o chapéu para o Steve Care. E ainda chega nos playoffs, ainda faz aquele discurso sobre aquele atentado e tudo mais. A gente tem que tirar o chapéu para ele. E eu acho que o grande nome de tudo da temporada, se a gente quiser colocar uma foto da temporada, essa foto tem que ser do Steve Care. Acho que é um cara importantíssimo também. Quem comanda tudo ali, se tornando um grande treinador. Já é, mas vai a cada temporada firmando cada vez mais. E para a gente fazer um episódio futuro, por exemplo, de visão sobre a próxima temporada, a gente não pode mais fechar o olho para o Golden State. Não pode mais fechar o olho para o Celtics. E ficar sempre naquela de Lakers-Nets. 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 Porque a gente só está se ferrando nisso aí. O Nets vai desmanchar pelo jeito, né? O Kyrie Irving quer sair. O Duran já falou que se o Irving sair, ele vai sair também. Não sei não, viu? O próximo episódio promédio também falar dessa. Porque hoje deve acontecer muita coisa aí, né? Então, acho que o leque vai ser muito maior para a próxima temporada na nossa brincadeirinha aí de MVP, de campeão, de classificados, né? Então, acho que vai ser bastante legal. Fica à vontade, Fábio Caetano, se algo te surpreendeu no título do Golden State. Cara, o que me surpreendeu alguma coisa nesse título, na verdade, o que me surpreendeu foram os erros do Celtics. Por mais que eu imaginasse que o Golden State... Imaginasse, não. Fosse possível constatar que o Golden State tem um time, um conjunto, né? Lógico, tinha jogadores inexperientes, não tão experientes assim, né? Os jovens, como a gente falou aqui várias vezes. O Poole, o Peyton e tudo. Mas é um time que tem ali, né? Sabe o Cabinho das Pedras. Podia ser um pouco favorito por isso. Aquela coisa do número de jogos de finais contra zero, né? Mais de cem contra zero do Celtics e tudo. Mas me chamou a atenção, realmente, os momentos em que o Celtics perdeu oportunidades de ganhar jogos aí. De repente, até ganhar o título. Eu me surpreendeu, porque não seria um absurdo se o Celtics fosse campeão, né? Então, me surpreendeu isso. Os momentos, você perder porque, realmente, batalhou, batalhou, batalhou. E aí, o outro time foi um pouco melhor e ganhou. Beleza, só isso? Ok, normal. Mais do que normal. Mas, em alguns momentos... Estou falando que perdeu por isso. Mas o tipo de erro, o tipo de... Como é que eu posso dizer? De desarme de disjuntor que deu no time em alguns momentos. Aquele bando de turnovers. Acho que me surpreendeu. Isso aí, realmente, vai servir de lição para o Tatum. Para saber colocar o Tatum até na berlinda. Para saber se ele vai ser o cara especial. Costumo denominar assim. Se ele vai ser um cara especial, realmente. Isso aí vai servir de alerta. O Celtics deve vir forte na próxima temporada. E com lição aprendida para poder... Não cometer, de repente... Não cometer os mesmos erros e nem tantos erros como nessa final. Mas, em relação ao Golden State, é isso. O time que sabia o caminho das pedras. Até já adianto aqui. A música para o título é DNA, do Kendrick Lamar. Porque o Golden State tem o DNA do campeão. Então, acho que é isso. Pode colocar nessa conta aí o título do Golden State. E o Curry como MVP, normal. Entre o Top 10. Você pode falar sobre se ele ser Top 10 ou não? Aguenta aí que eu vou... Eu vou só falar rapidinho também sobre o título. Já te interrompo. Você já terminou ou ainda não? Não, terminei. Eu ia completar com isso. Ia ser meio polêmico. Eu ia completar com isso. Vou seguir as interrupções assim como a gente faz lá no Ao Vivo, né? Mas é... É isso. Acho que vocês falaram bem aí. Eu já falei bastante também. Talvez não aqui, mas lá no Live Basketball BR, né? Aqui eu e o Renan ainda fazíamos o pré-jogo, né? Mas eu acho que o Boston Celtics teve um momento ali em que ele poderia ter matado a cobra no ninho, né? Como a gente gosta de falar. Que foi aquele jogo 4 onde ele vencia por 2x1. E poderia ter finalizado ali fazendo um 3x1. Teve a chance para isso. Era um melhor time. Era um time mais coletivo. Mas não conseguiu executar. E aí no momento que o Golden State empata e volta para jogar em São Francisco com o empate e com o mando de quadra novamente. E com alguns ajustes, né? Que o Stilker sabe fazer muito bem. O Renan falou aí. Aí ficou muito mais difícil, cara. Ficou muito mais difícil. Então é um time que não pode jogar na sua zona de conforto. Porque a gente até comentava ontem, né? Estava conversando com alguns dos meninos aí que estão no chat com a gente. Eles têm o poder de fazer alguns caras jogarem muito mais do que eles jogam. Entendeu? A gente está vendo aí o Andrew Higgins muito importante. Ele é um grande jogador, né? Ele jogou bem em Minnesota. Foi um cara que tem um basquete diferenciado. Mas não é um jogador que se sair das mãos de Steve Kerr, pelo menos ao meu ver, vai ser um grande jogador muito maior do que ele está sendo agora. Entendeu? Talvez ele volte a ser o Andrew Higgins de Minnesota. O próprio Kevon Lunen é um cara que não apareceu tanto, mas consegue se extrair muito dele. E se ele vai para um time que não é de tanta expressão, vai acontecer a mesma coisa. Talvez ele é um cara que suma um pouco do mapa, né? Otto Porter Jr., a mesma coisa. E fez uma grande série de final, né? O próprio Jordan Poole, vejo que é um grande jogador, mas eu não sei se ele teria essa mesma atuação em outros times. Eu relaciono muito isso ao nível de confiança, né? O nível de confiança do Golden State é muito alto, cara. Parece que todo mundo arremessa bem, né? Parece que todo mundo define bem a jogada. Parece que todo mundo marca bem. E é realmente isso, né? Acho que essa... Essa... Essa química que eles têm, né? Quem assistiu The Last Dance, não igual eu, que assisti quatro vezes, mas que tem assistido uma vez, sabe que o Phil Jackson prezava muito pela química, né? Pela entrega entre os jogadores. Pelo elenco. Pelo um ajudar o outro. E eu acho que o Steve Kerr, que é um grande discípulo do Phil Jackson, também faz muito isso. Porque não tem outra explicação. Então, além de falar de pontos táticos, técnicos, quem jogou melhor, quem não jogou melhor, eu acho que o Golden State tem muito isso, né? Tem muita essa química, tem muita essa confiança, tem muito esse espírito de equipe. Que a gente vê muitas vezes em outros times. Ah, o cara errou a bola, então eu não vou correr no contra-ataque para tentar dar o toco. Ninguém mandou ele errar essa bola. Então eu queria fechar esse assunto aí, antes da gente passar para o Kerr, top 10 ou não, com essas conciliações, com essas considerações, na verdade, finais sobre Steve Kerr, sobre o Golden State e o título mais que merecido. Acho que foi uma surpresa, porque era uma temporada deles se adaptarem de novo a Klay Thompson, Curry e Green e nem precisaram se adaptar e depois vencer. Já se adaptaram e já venceram nessa temporada mesmo. Então, devem vir ainda mais fortes na próxima, né? Uma pergunta final para a gente realmente trocar e falar do top 10. Vale para vocês três. Aí é aquela pergunta natural de final de temporada do time campeão. Vocês acham que se o Golden fizer a manutenção desse elenco, sem nenhuma adição, chega firme para a próxima temporada? Vocês acham que falta aí uma ou duas pecinhas? Não necessariamente para rodar, mas uma pecinha que chega para ser o titular. Ou para fazer ali a parte daquele banco também. Vocês acham que fazer uma espécie de Suns, por exemplo, que chegou na final no passado, não perdeu ninguém, não trouxe ninguém e se manteu ali, mas não deu tão certo, né? Mas o Golden State batendo campeão com esse time na temporada que vem, também será o time a ser batido? Ou vocês acham que para ganhar realmente esse número, esse quesito, precisa de mais alguma adição? É, eu acho que o Golden State teve o problema das lesões em alguns momentos da temporada, né? E até mesmo o Curry teve os momentos de oscilação, isso é natural. Então, o que a gente pode imaginar? O Phoenix Suns, a gente fez a projeção de que poderia se manter bem, porque manteve o seu elenco e tudo, ele foi o melhor time da primeira fase, né? Da temporada regular. Então, realmente, dá para apostar num time que vem bem de uma temporada para a outra. Então, se o Golden State conseguir se manter regular, não dá azar aí de ter algumas contusões, acho que precisa nem mexer mesmo no elenco, não sei nem se precisaria, talvez, no máximo, um reserva. Chegou a falar isso na Live Basketball BR, um reserva para o Damon Green. Talvez isso fosse o suficiente para deixar o gol no State, se não para cravar e é bicampeão, mas para brigar por título de conferência, sem dúvida. Estou com o Fábio, eu acho que... Primeiro que eu não vejo nenhuma grande estrela com algum movimento de tentar um anel a qualquer custo, como foi o Kevin Durant lá atrás. Eu não vejo nenhuma grande estrela fazendo movimento de ir agora, nesse momento, para o Golden State. Claro, é a mesma coisa que falar de futebol, né? O mundo do basquete dinâmico pode realmente acontecer uma coisa, tipo, o Kyrie Irving querendo sair aí, dar a teira dele e vai jogar lá. Muito difícil, mas vai que acontece. Então, eu não vejo nenhuma grande estrela ainda. Mas eu acho que o Golden State poderia trazer bons nomes para a segunda unidade. nomes pontuais, assim, de galera que realmente já vai para jogar, de que já jogam. Vou dar um exemplo que me veio na cabeça pelo meu clubismo. Tipo, o Jordan Clarkson, que é um cara que vai vir e vai, talvez, conseguir manter algum nível de pontuação dentro da quadra. Acho que é mais ou menos por aí que o Golden State tem que procurar. Trazer por trazer, eu acredito. Acho que não tem ninguém para sair desesperadamente de lá. Eles não têm muita moeda de troca. É bem capaz de continuar a mesma coisa. E se continuar assim, tem capacidade de ser um contender na próxima temporada, com certeza. Eu acho que passa muito pelo trio núcleo. Curry, Thompson e Green. Você tem esses três ainda? Tem. Então, a chance deles serem contender, e serão contenders, porque são os campeões, é gigantesca. Ah, mas o Andrew Higgins pode ir para a Filadélfia, que eu vi a notícia esses dias aí. Cara, não interessa muito. Eu acho que ele é um bom jogador, mas assim, o Harrison Barnes, que era posição 3 antes, de Kevin Durant lá atrás, fazia muito bem essa função. Entendeu? Não era o Andrew Higgins. Acho que o Andrew Higgins tem mais talento, mas fazia muito bem essa função. Então, se eles arrumarem um 3 que arremessa razoavelmente, é atlético, é físico, ele pode até ir embora. Então, eu vejo que é isso. Se mantiver esse núcleo, falei os três, mas e aquela peça-chave no banco, que é Steve Kerr, com certeza, cara. Com certeza. Então, é isso. E, ó, galera, vai deixando um like aí, vai mandando nos comentários aí o nome. O Felipe Frias colocando até o final da carreira. Kerr vai se consolidar no Top 10. Hoje ainda acaba discussão sobre o assunto. Legal. O Zé chegando com a gente aí. Boa noite, meus amigos. Já coloquei teu nome aqui, Zé. O Cheira mandando. Kerr poderá ser Top 3, mas tem muitos na frente dele ainda. Mas joga muito, com certeza. E o Bruno Ferreira colocando. Teito tem que amadurecer muito. Sentiu a pressão demais. E mandou um palavrão. Pega essas considerações do Fantatos. Segura, Bulgarelli. Valeu, Bruno. Não tá puxando meu saco aí, porque eu vou pagar um espeto com Bamba pra ele na próxima segunda-feira. É, eu tô esperando esse Bamba aí também, porque só falam, né? Pagarei pro senhor também. Ah, tá bom. Boa, escolheu o mais pomposo, digamos assim. Partiu o Top 10 então, senhores? Mais alguma colocação sobre o Golden State em si, ou a gente já pode focar no Stephen Curry? Bora lá. Bora lá. A pergunta é muito simples. O Curry, com este título, com este MVP de finais que ele ainda não tinha, né? Então, vai lembrar que nos últimos títulos do Golden State, o Kevin Durant foi duas vezes e o Igor Dalo o outro. Então, o Curry não tinha MVP de finais. Porém, entretanto, todavia, ele teve um MVP unânime da temporada regular que só ele teve. Então, tem essas considerações também. Mas, e aí? O Curry tá no Top 10 depois desse título, depois desse MVP. O pessoal tá ficando velhinho, né? Daqui a pouco não tem mais o LeBron, não tem mais o Curry, não tem mais o Kevin Durant. E a gente vai tentando se agarrar na galera nova que vai surgindo aí. Dontit, Gamoran, enfim. Mas, e pra vocês? O Curry já está no Top 10, ainda muito cedo. Pra alguns já tá no Top 5, pra outros no Top 3. Fique à vontade, a discussão vai ser boa, eu acho. Olha, eu vou começar aqui falando que agora há pouco eu tava aqui de cabeça baixa, mexendo no celular, não tava mandando mensagem pra namorada, eu tava fazendo uma lista aqui, colocando em letras, uma lista mental de jogadores aí que eu considero como os 10 maiores da história da NBA. E aí eu fui chegando, fui escrevendo, fui escrevendo, escrevendo, cheguei nos 12, 13. Quando chegou no 10, na verdade, aí eu comecei a falar, hum, eu acho que o Curry já tá com um currículo, vamos dizer assim, maior do que esse cara. Aí, então eu fico pensando, puta, mas eu não posso, talvez o meu coração aqui, né, ter vivido a época, interfere talvez no julgamento de fazer o Curry, julgar o Curry como melhor que esses caras. Por exemplo, o Curry é melhor que o Allen Iverson? O Curry é maior que o Allen Iverson? Cara, é difícil você cravar, assim. É. É muito difícil, assim, você chegar... Maior, com certeza. Melhor, eu já não sei. É, né? Vamos, tá vendo? A gente se barra com isso daí, ó. É, exato. Caras que a gente não viu jogar, é, Jerry West, por exemplo, um cara muito importante, na minha conta, tá, na lista que eu fiz aqui, eu fui chegando no 9 e 10, eu esbarrei nesses caras. Então, Jerry West, né, Jerry West, que inclusive, não, não é ele não, que empresta a silhueta pro logo da NBA. É o Jerry West, é o Jerry West, o único MVP de final perdendo as finais da NBA. Celtics e Lakers na década de 60, o Lakers perde, mas o Jerry West é MVP, mesmo sendo derrotado, o único na história. Então, por exemplo, ele seria o, poderia ser o décimo aqui da minha lista, um cara que eu, que eu acho que ele tem, como eu já cheguei a falar aqui, tem a, o carisma de uma luminária que eu uso aqui pra poder me iluminar, que é o Tim Duncan. Tim Duncan é um cara importante na história, aí o Curry já passou, o Tim Duncan. Exato. Então, eu, pra poder colocar aí, pra resumir a coisa, o Bruno que falou agora há pouco aí, acho que foi o Bruno mesmo que falou sobre, ele, tá, é discutível, assim, em top 5 de jeito nenhum, 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 nem discussão, e nem sei se vai ser um dia, nem acho que vai ser um dia, mas top 10 é provável, é provável. Daqui uns dois, três anos a gente conversa. O senhor está magoando o Anderson Pinheiro com essa afirmação de que ele não será top 5. Eu tô malévolo. Ah, vocês têm muito mais cancha do que eu, né? Não, tranquilo. É um cara que eu paro pra ver jogar. Como o Marcelo falou antes de sair, revolucionou. Mas, assim, a gente pode colocar outros jogadores à frente, talvez até merecidamente, por conta do que faziam nos anos 60, 50, 70. Não tinha nem bola de três ainda. É complicado, cara. É difícil. Muita gente, fazendo uma comparação com o Pelé, com o futebol, muita gente acha que os jogadores de hoje é melhor porque é mais, como tu pode dizer, mais evoluído, é outro tipo de futebol e tal. Acho que também leva isso pro basquete, porque as regras de hoje não são as mesmas lá de trás. É difícil comparar, né? O Carinha Abdul-Jabbar é o maior pontuador da história e tem uma bola de três. Isso tem que ser recrutado, concordo com vocês, né? Exato. Sei lá, acho que é uma discussão que não tem certo ou errado, né? Acho que é uma opinião de cada. Tem gente que vai falar que ele tá fora do top 10, tem gente que ele vai falar que ele tá no top 10 e que é o décimo, que é o nono. Tem gente que vai falar que é o mais fanático, que vai falar que ele tá no 5, no 3, enfim. Acho que o 3 realmente é uma forçação, mas eu vou fazer o quê? O cara gosta. Enfim, e aí, André? O Renan pulou de novo. É, o Renan sumiu. Ó, o Marco Túlio tá aí com a gente. Kerr já é o maior armador da história da NBA. Marco, já vou salvar seu nome aqui. Marco Túlio, se der depois manda o nome completo aí pra gente poder procurar no Instagram e tudo mais, se você ganhar o boné pra gente poder mandar pra você. Eu já tô marcando o nome aqui. O Renan voltou, graças a Deus. Então tá aqui. Cara, o botão de bate-papo fica do lado do botão de sair. Meu dedo, ó o tamanho dele. Não saia, não saia. Não saia, Renan. O seu time vai começar. Não, já começou. Então daqui a pouco você pode ir lá assistir. Mas não faça como eu. Enfim, mas é... Eu acho que... É isso. As listas são muito particulares, né? Pra mim, eu acho que é o que eu sempre venho falando. Mano, intocável mesmo numa lista, talvez, talvez não. Com certeza é o Michael Jordan e talvez seja o LeBron James pra mim na segunda posição. Então já tô falando pra mim, né? Mas o Michael Jordan é intocável. Dali pra baixo você tem muitas preferências. O Anderson, né? Começou a acompanhar há pouco tempo, né? Tem uma ideia de NBA um pouco diferente. Adora bola de três e gosta do Stephen Curry e acha que tem que ser top cinco, né? Se a gente olhar pra outras pessoas, né? Eu vi até o Giovanone falando no podcast do TicaracaCast lá. Que realmente, assim, ele gosta, mas esse estilo de jogo de pega e arremessa de três não é muito o que ele mais gosta de ver, entendeu? Mas ele adora o Curry, então provavelmente a preferência dele é outra, entendeu? Mas pra mim, André Fantato, o Curry está sim no top 10. Talvez ele tá lá em décimo lugar, né? Eu não acho que ele vá subir muito mais que isso. Eu não acho que o Curry vá chegar a ser top cinco, né? Eu acho que, cara, você tem Michael Jordan, você tem LeBron James, você tem Kobe Bryant, você tem Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar, Bill Russell, é muito difícil, cara. É muito difícil. Porque todos esses caras que a gente falou, Patrick e Ewing, tirando o Kobe Bryant, né? Esses caras também eram importância de... Não, o Kobe Bryant, ele ganhou cinco títulos, um a mais que o Curry, porém ele foi o mais importante em dois, certo? A gente olhar pra esse tipo de coisa. O melhor jogador do melhor time, vamos dizer assim, né? Que é o time campeão da NBA, naturalmente. Mas pode ser que tenha gente que ache que a MVP de final não vale tanto assim. Pra mim é uma coisa que vale demais. Que você foi o grande jogador do grande time daquele ano. E o Curry vencendo isso, ele muda de patamar, né? Assim como o LeBron quando venceu em Cleveland. Porque ele tinha sido duas vezes em Miami, mas um time praticamente... Uma panela. Claro que em Cleveland ele também levou alguns caras, mas era um time muito mais limitado. Então é isso, cara. Eu acho que pra mim ele tá sim no top 10, mas é uma lista que pode ser discutida. E cada um tem a sua preferência, cada um tem a sua opinião. Mas eu acho que ele conseguiu aí a sua vaguinha ali em décimo lugar. Se a gente fizer de 1 a 10 vai ser difícil ter que tirar alguém. Mas eu tiraria alguém pra colocar o Curry em décimo lugar aí com certeza. Eu tô nessa, eu consigo imaginar ele dentro da minha lista dos 10 melhores. Eu visualizo isso. Eu não sei ainda no lugar de quem eu colocaria, mas a briga é muito boa e eu acho que ele entra. Mal comparando, bem mal comparando mesmo, o Curry, ele traz essa importância de ter 4 títulos, 4 né? Pelo Golden City Warriors. Em um prazo relativamente curto, né? E conseguir um título depois de duas temporadas muito ruins, sem Kevin Durant. Cara, você começa a ver a importância que esse cara teve. Sendo MVP de finais, das outras vezes ele conseguiu por duas vezes já ser MVP de temporada regular. Então, assim, eu vou tentar fazer um paralelo pela primeira vez aqui, confessando o meu time de futebol. Eu vou tentar fazer um paralelo com o Curry. Se ele fosse simplesmente um exímio pontuador, mas não tivesse trago títulos pro Golden City Warriors, eu acho que a gente poderia duvidar muito na colocação dele dentro de um top 10. A importância dele ter sim trago títulos por conta do jogo dele, eu acho que isso faz com que ele entre no top 10. Vou dar um exemplo. O meu time de futebol tem como o maior goleador da história Serginho Chulapa. Se você perguntar pra outra pessoa, outro torcedor do meu time, se Serginho Chulapa é um ídolo do meu time, ele vai falar, não, Serginho Chulapa não é. Pô, até foi um importante jogador e tudo mais, mas não é ídolo. Ele é mais ligado ao futebol. Com certeza. Mas ele é o maior artilheiro. É verdade também, né? Sim, ele é o maior artilheiro. Do meu time. Beleza. Mas se você falar pra esse cara assim, qual é o maior goleiro que já jogou no seu time? Tem uma unanimidade em falar que é Rogério Ceni. Por quê? Rogério Ceni, além de tudo, conseguiu trazer muitos títulos. Certo? Então, a importância de trazer títulos é muito grande na história. É isso. Não sei se dá pra fazer a mesma comparação, mas até pra uma franquia que tava irrelevante entre a... Muito realmente. Ninguém ia há muito tempo, né? Há muito tempo. É como se o Sacramento, do nada, começasse a ganhar título. Por conta do Daron Fox. Tipo o Maradona no Nápoles. É. Não, o Sacramento seria melhor, Renan, porque eu acho que o Sacramento não tem título. Então. Seria até melhor. Se não me engano, não tem título. Mas vamos supor que o Daron Fox venha e consiga ganhar dois títulos pelo Sacramento. Ele ia se tornar gigantesco no NMEI. Entendeu? Então eu acho que a importância dos títulos faz com que o Curry alcance um patamar até maior se a gente só parar pra verificar o estilo de jogo dele. O estilo de jogo dele, ele seria um baita jogador, mas seria apagado dentro de tudo, porque ele seria só mais um. Como ele conseguiu trazer títulos ao time, eu acho que ele consegue subir esse patamar em muitos degraus. Lembra daquela fotinha que eu expliquei pra vocês lá no estúdio ainda sobre os últimos títulos de cada um? Sacramento Kings tem título, sim? Em 1951. Olha, lembro. É especial. Mas era em Sacramento, já era em Sacramento a franquia? Ou era só Kings? É, depois tem que olhar. É, porque às vezes pode ser que era em outro lugar, mas tem título, é isso. Eu vou confirmar. Sabia, não? É. Mas ó, comentários interessantes. O Kevin Durant também, cara. Nossa. Da galera, ó, top 3, Jordan, Lebron e Kobe. E o Felipe Frias perguntando, ó, Curry ganhando mais um título, entra na mesma prateleira de Jordan, Kobe e Lebron? Cara, pra mim não. Pra mim, não entra. A não ser que ele ganhe um título carregando o time, sozinho, assim. Mas é difícil, não é o perfil dele. Ele não vai fazer isso, não vai jogar sem Steve Kerr. Assim como o Michael Jordan não jogou depois de um determinado momento sem o Phil Jackson, ele não vai jogar sem Steve Kerr, então ele nunca vai jogar num time em que só tenha ele. Ninguém ganha sozinho. Lebron não ganhou sozinho, Jordan não ganhou sozinho, Kobe não ganhou sozinho. E aí também vai entrar... Carregaram mais, né? Pode falar. Mas o que vai entrar aí também, cara, é assim... Desculpa, vou colocar um critério aqui. Cara completo. A gente vai pensar no cara completo. Tudo bem. Aí tem até limitação física também. Exato. Tem que considerar isso. De altura, física, exato. Ok. Tem que considerar isso. Mas é o cara que fazia... A gente tá falando de caras que faziam tudo bem. Tudo. Se não, assim, tipo, maravilhosamente bem tudo, tudo, mas muito bem, muito acima da média, tudo. Então é complicado, cara. É complicado. Talvez o Kobe, embora eu acho que o Kobe até depois de um tempo conseguiu entender que a assistência também era muito importante, além de pontuação, né? O Jordan já era um cara mais de pontuação mesmo, né? As médias de carreira do Jordan são absurdas, né? Mas também acho. Acho que ele não é um... Eles chamam lá fora de all-around superstar. É o cara que faz tudo dentro da quadra. O Curry é um chutador sem palavras pra descrever e que consegue armar bem e que consegue ler bem o jogo, mas se você fala, ah, pega muitos rebotes em um jogo que ele não tá muito bem, não, né? Defende muito bem o jogo que ele não tá muito bem, não. Então, realmente, esse é um ponto muito importante, ô Fábio. Ô André, eu não sei se é assim que fala, porque minha pronúncia é péssima. Rochester Royals. É, eu lembro que tinha esse time mesmo. Rochester Royals. É assim? É, eu acertei o pronúncio, sem querer? É, isso mesmo. Mas era em Sacramento já, né? Só não chamava a quinta, então. Acho que a cidade era Rochester. Era? É, era. Uma cidade, isso. Acho que sim. Rochester nasceu. E outra, não teve só um nome, não. Não, é isso mesmo. Não teve só um nome. Tem vários nomes. Foram três, ó. Era Rochester Royals, de 48 até 57. Depois ficou Cincinnati Royals, de 57 até 72. Depois Kansas City Kings. Aí, a partir de 72, teve o Kings no nome. Mas era Kansas City ainda. Aí, até 85, ficou só Kansas City Kings. Tirou o City Omaha. E aí, a partir de 85 em diante, Sacramento Kings. Que conexão, hein? A gente saiu de Stephen Curry e Golden State Warriors para a Sacramento Kings. Vamos falar dos nomes da franquia de Sacramento Kings. Uma franquia falida na NBA. Ele me deu um desafio. Você ficou na dúvida se o Kings era o campeão. Sim, foi. Mas aí não era Kings. Então, vamos trazer informação completa. Perfeito. Então, o Edson colocando lista de melhores é muito subjetivo, porque tem muita gente grande nos anos 60, 70 e 80, que era outra NBA. Concordo. É, a mesma coisa. Falando isso, Curry é top 3. Curry, Jordan. Vamos, o Edson está demais. Galera, ainda dá tempo de mandar o nome. Sorteia daqui a pouquinho. Se você não mandou aí, manda para a gente. E deixa o like aí, que a gente já vai sortear daqui a pouquinho o boné do Bola Laranja. Bonitão o boné, hein, viu, André? Sensacional. Aqui, novamente. Já desfilei, minha linda hora. Já desfilei com ele o final de semana inteiro. Está aqui, olha. Camurso azul. O símbolo aqui, silcado. 3D. Ficou bem bacana mesmo. Aquele modelo trucker, né? Caminhoneiro, para traduzir no português aí, que serve para todo mundo. E um dia eu vou sortear a bola do Kobe aqui, que eu ganhei jamais. Esse eu não vou sortear. Pelo amor de Deus. Isso até me assustou agora, cara. Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma raridade que eu ganhei do meu amigo Macarrão. Ó, um abraço, Macarrão. Um momento Kobe Bryant aí. Você sortear essa bola é quase igual se eu rasgasse nota de 20 reais. Você viu o porra? Agora eu entendi. Eu ia falar 20 não, 100, mas já lembrei de um querido... Um senhor que parece até um tanto quanto arrogante em alguns momentos aí. Eu sempre falava isso, mas não é momento para esse tipo de discussão, né? Já se desculpou, já se desculpou. É, tá bom. Segue a vida. Caiu a bola, caiu o boneco, caiu tudo. Tá bom. Você é mau sinal. Você é mau sinal, eu vou passar a temporada. Vai estragar aí o cenário. Beleza. André, você tinha mais alguém para falar sobre esse top 10? Acho que já foi colocado tudo, os pingos no exis, né? Tudo tranquilo. André, você tem um recado para a galera também, importante aí, né? De novidade. Então use esse tempo para conversar com o nosso pessoal, que depois a gente dá emenda para fazer o sorteio aí, já batendo quase 55 minutos, nossa horinha padrão. Então, as informações de André Luiz Fantasma. Curiosidades. É isso aí. A gente está fazendo um quadrinho novo aí, curiosidades do Bola Laranja, aqui no podcast. Então a gente vai, vou trazer uma curiosidade e um modelo meio que de trivia, né? Para ver se um de vocês acertam. Tem que ser bem rapidinho, um quadro bem rápido também para a gente fazer uma brincadeira aí. Então a gente vai trazer esse quadro a partir de agora, né? Para a gente ter aí um recorte também, para a gente colocar no Instagram, no YouTube aqui do Bola Laranja, do canal EOL também, né? Que, se Deus quiser, estaremos no canal EOL no próximo. Então, eu vou colocar aqui na tela, ó, uma curiosidade do dia, tá? Tem a ver com draft, que a gente já falou de draft, e tem a ver com título da NBA. Eu estou praticamente dando um spoiler, acho que vocês vão acertar muito fácil, mas eu vou colocar aqui uma curiosidade do dia na tela e vamos ver se vocês conseguem acertar. Deixa eu subir eu aqui. Olha lá, curiosidades do Bola Laranja. Qual o último jogador a ser campeão da NBA que foi a primeira escolha do draft? Vocês têm que responder rapidinho aí. Eu acho que está muito fácil, né? É para esquentar, para esquentar, para esquentar. É para esquentar, é para esquentar. Então, a curiosidade é essa. Vamos ver se vocês sabem quem é o último jogador a ser campeão da NBA que foi a primeira escolha do draft. Quem vai falar primeiro? Óbvio. Eu falo. Eu falo. Lebrão, ladrão, roubou meu coração? Errou. Errou e errou feio. Puta, errou feio. Você foi longe, Renan. Você foi longe. Muito louco. Eu dei uma dica boa, o senhor não pode falar mais. Fábio Caetano. Eu ia falar não. Não é possível. Qual foi a dica que você deu? Qual foi a dica que você deu? Fala de novo. Não, não. Agora já foi. É uma vez. Você não vai dar mais dicas. Você só vai repetir a dica. Ó, a dica é, falamos do programa hoje, draft e título da NBA. Certo, beleza. Isso tudo já está embutido na pergunta. É, pô. Quer tentar alguma coisa aí, Anderson? Sei lá, vou tentar um recente, Antetokounmpo. Não, senhor. Não, senhor. Mas peraí que vocês já vão ver. E é já. Aí, ó. Andrew Riggins. Nossa, a gente falou realmente do Riggins. Andrew Riggins, exato. Por isso que eu disse. Tem a ver com draft. Último campeão, né? Último campeão, exato. Se você pegar, por exemplo, o Lebron já foi campeão, mas ele foi campeão em 2020. Estamos falando do título atual, o último campeão, a última escolha, a última e primeira escolha, né? Primeira escolha. Eu nem considerei, eu esqueci do fator que, óbvio, é o último campeão. Não é que ele é atual, ele é o atual e é o último campeão. É, exato. O atual e o último, né? Eu não lembrei de o Riggins ser a primeira escolha. Isso foi o problema. Ah, isso que eu pensei para dar uma dificultada. Ah, eu nem pensei no Golden State, na verdade. Então, um momento aí de uma curiosidade do Bola Laranja. Então, o último campeão da NBA a ser primeira escolha de draft foi o Andrew Riggins. Não da forma que a gente imaginava, porque a gente pensa que uma primeira escolha de draft campeão vai ser o protagonista do time e tudo mais. Não foi bem isso que aconteceu, assim como aconteceu com o Lebron James, né? Já que o Renan falou muito bem aí. Foi um bom chute, né? Mas o Lebron foi campeão lá atrás, né? A gente está falando do campeão mais atual. Teve só dois depois, pô. Depois do Lebron? Dois campeões. Depois do Lakers, só dois. Ah, sim. Não, agora três. Mas agora três. Mas nesse momento aí, de Lebron até Andrew Riggins, de 2003 a 2014, eu não sei dizer se teve alguma outra primeira escolha que também foi campeão. Claro que não o último, né? Ah, tá, tá. Eu entendi a pergunta errada. Entendi qual o último campeão que foi a primeira escolha de draft. Eu pensei nos últimos três campeões. Lakers, Bucks e... Ah, mas se ele pensou, serve. Só que o Riggins é o mais atual, né? Sim. É o mais atual. É o mais atual. É o que eu não tinha pensado no Riggins. A ser a primeira escolha de draft, né? Isso. Beleza. É isso aí. Então, uma curiosidade para a galera aí. É sempre legal a gente trazer... Perfeito. É. Alguma coisa diferente aí para o Bola Laranja. Então, vamos para aquele momento, hein, Anderson? Ou não? Que momento, hein? Ou tem mais alguma coisa aí? Ah, por mim? Pode pular. Não sei que o Renan e o Fábio queiram colocar mais algumas colocações. Dá vontade. Por mim, sorteio. É hora, é hora. Agora é hora. Ó, deixa eu olhar aqui. Eu só vou dar mais uma rápida passada, se está tudo ok, tá? Com a galera, para a gente sortear o boné do Bola Laranja. Então, o boné que a gente já mostrou aí algumas vezes. Eu vou olhar aqui os nomes. Acho que está todo mundo aqui, né? Do sorteio. Deu uma passada aqui rápida novamente no chat aqui de novo. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6... Ah, tem bastante nome aqui. Eu vou colocar aqui na tela. Vocês vão poder ver a galera que mandou o nome, tá? Então, é isso. Tem que ter curtido aqui, né? Mandado aí no comentário. E, claro, morar no Brasil para a gente poder mandar. Vamos ver se vai ter um campeão duplo aí, né? Um cara que vai ganhar e vai ganhar de novo. Mas está tudo valendo, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o sorteador online. Eu coloquei aqui os nomes da galera que participaram com a gente aí. E mandaram o nome para a gente. Não sei se alguém ficou oculto aí. Mas, pelo menos, é o que a gente tinha colocado, né? Tem que botar o nome no sorteio. Então, é só sortear um nome. Vai sortear um nome na lista acima, como vocês estão vendo aqui. Mostrar o resultado em ordem alfabética. Só tem um e tal. Adicionar contagem regressiva não precisa. Visualizar os nomes somente ao clicar. Então, vamos lá. Já vou para o sorteio. Agora, pode ir, Renan. Pode ir, Fábio. Pode ir, Anderson. Vai que vai. Vamos. Boa sorte, senhores. José Luiz Coelho ganhou. Grande Zé. Parceiro meu. Trabalha comigo. Lá na empresa Imeres do Brasil. Um grande parceiro meu. Mora lá em Cachoeira do Itapemirim. Olha aí, Cidade do Rei. Cidade do Rei. Exato. Então, aí, ó. O Zé levou dessa vez. Está sempre com a gente, cara. Muito legal isso. É bom um cara que está sempre com a gente aqui ganhar. Olha lá. Ficou feliz da vida. Já está mandando um opa aí. E é isso, galera. Sempre falo para vocês. O Anderson sempre também falando, né, Anderson? Participa aqui com a gente. Dá aquela força que a gente sorteia. E aí tem, né, o pessoal ganhando aí. É bem bacana. Alguém que está no nosso meio. Alguém que está sempre participando com a gente aí. Isso que é legal. Então, parabéns aí, Zé. Depois eu entro em contato com você certinho para te mandar o boné aí. Ele mandou para mim no particular. Porra, cara. Que boné bonito. Vou participar lá do sorteio. Falei, opa. Só entrar na live lá. Então, é bem bacana quando alguém que está sempre com a gente. Ajudando a promover o canal aí. E lembrar aquilo, né? Quem não ganhou, só chamar a gente na DM do Instagram lá que está disponível o boné para compra. Exatamente. Chama mais que o boné é lindão. Quem estiver aí, né? Quem for escutar depois, quem está vendo aí. O Anderson também, acho que já falou aqui no começo, se eu não estiver enganado. Mas quem não ganhou, só chama a gente lá na DM do Instagram. Chama eu no WhatsApp. Quem tiver meu contato, chama onde quiser aí. Que a gente vai, a gente passa o preço certinho, né? A gente está fazendo a venda aí de algumas unidades do boné, né? Então, o que a galera está rindo aí que eu não entendi, hein? Fala pro cheiro aqui, a luz. O Renan está bronzeado. É demais. Esse podcast é demais, gente. Se fosse só basquete, seria ruim. Essa que é o grande nome. Isso aí. Parabéns, é. Parabéns. Quem quiser, é só chamar a gente aí. É, chama que tem quantas unidades aqui do André Luiz, quanto tá? Cara, agora... Tá acabando. Agora eu acho que só tem mais umas 12, 11 unidades, né? A gente disponibilizou pra venda aí um pouco mais de 20, se eu não estiver enganado. Aí já vendi alguns aí. Então, tem umas 11, 10 unidades só. E te vendo sucesso aí, né? A gente vendendo tudo, a galera curtindo. A gente pode mandar fazer mais também, não tem problema nenhum. Funcionaremos mais, com certeza. Isso aí. É, parabéns. Então, já sorteamos camisa, sorteamos boné. Vai ter muita coisa legal ainda por aí. É só fazer a coisa de sempre. Se inscrever no canal do Bola Laranja, no canal do E.O. Que as lives estão sendo lá. Só hoje, extraordinariamente, não. Mas na semana que vem já estaremos por lá de novo. Já estaremos também no estúdio. Muitas coisas novas. Agora também, a gente precisa muito do apoio de vocês. Porque não tem mais temporada. Então, vai ser sempre mais complicado pensar em assuntos, pensar em temas para a gente falar. Ainda mais semanalmente, né? Então, a gente vai já começar a inventar algumas coisas aí. Fazer o famoso pergunta aí, que é muito bom. É muita interação com vocês. Então, tem bastante. Aí, depois vai nascer aí as trocas. A gente vai falar mais do draft também. Até começar a próxima temporada, né? E a gente seguir firme de novo aí. Vai ser a segunda temporada do Bola Laranja desde o início, né? Porque a de 20 pegamos no meio. A terceira, né? A terceira, já? Desde o início. Mas tem dois anos de Bola Laranja? Como é que é a terceira? A de 20 a gente pegou no finalzinho já, né? A gente já fez duas completas. Ah, tá. Aí, 21 inteiro, 22 inteiro e vai começar. Isso, 21, 21, 22 a gente fez inteiro. 20 que a gente ficava só no finalzinho ali, né? Só na bolha, praticamente, né? Me desculpem. É isso, então. Então, já vai ser a terceira desde o início aí. É que me confundiu dois anos. Mas tudo bem. Sem problema, então. Então, senhores, algo mais a dizer? Expectativa já grande para a próxima temporada? Porque vai a cada vergonha que a gente passa, né? Porque a gente só tem, assim, dois times. E eu não faço mais previsão nenhuma. Eu não faço mais previsão nenhuma. Mas previsão é igual a previsão do tempo. Ah, vai chover. O sol frita a terra. Às vezes? Às vezes, não. Mas aí, segundo a meteorologia, dá certo, né? Se a gente não tem para se agarrar em nada. Senhores, então é isso. Mais algum para fechar? Papo final aí, como diz o outro, né? Então, é só agradecer realmente ao pessoal que veio na live e ouviu. Depois, disponível no canal, né? Depois também aí no seu tocador de podcast favoritos para você ouvir apenas. E semana que vem estaremos de volta já nos conformes. Todos no mesmo ambiente, lá no estúdio, falando de NBA. Muito mais importante. A gente conta sempre com vocês. Esporadicamente, quando não der certo no estúdio, faremos do nosso jeito antigo. Que é esse que é bom também. Cada um no seu recinto, tranquilão. E é isso. Fábio Caetano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Abraço a você. Até pronto. Valeu, Anderson. Valeu, André, Renan, Marcelo, né? Que participou no começo. E todo mundo que colou. Legal, bastante gente colou para poder participar do sorteio. Acompanhar a gente falando aqui as coisas da NBA. E mais algumas bobagens de bônus, né? Então, valeu. Bacana. Obrigado, galera, mais uma vez. Vamos começar mais uma temporada logo mais. É uma satisfação ter participado de toda essa temporada. E empolgado já para começar a próxima temporada daqui a alguns meses. Valeu. E até a próxima. Até semana que vem. Deixa eu desmutar, né? Se não, não fala o André Luiz Fantato. Abraço a você. Até na próxima semana. Talvez com aquele lanchinho pós. Talvez não, com certeza. Se não tiver podcast no estúdio, eu vou lá comer o lanche. Ou vou no espetinho. Mas obrigado, galera. Obrigado mesmo. Desculpa aí os inconvenientes. A gente não está lá no canal E.O. hoje. Teve um problema lá, como a gente já falou aqui no começo, com o estúdio. A gente teve que fazer aqui no canal do Bola Laranja. Mas certamente essa live vai para lá também, né? Já que estamos fazendo todas as lives lá também. Então, eu agradeço aí a galera que ficou aqui com a gente. Um grande abraço aí para o Zé, que ganhou o boné. Um grande abraço para todo mundo. E é isso que eu falo. Fica aí com a gente. Participa bastante, que a chance de ganhar é sempre maior, né? Então, a gente vai sortear mais coisas aí, como o Anderson falou, com certeza. E é isso. Temporada acabou. Foi muito boa. A próxima temporada, com certeza, vai ser melhor ainda, né? Agora temos o Fábio aí por mais uma temporada. Renovamos o contrato aí. O Anderson também. O Renan também. Enfim, agradeço ao Marcelo, que entrou no comecinho aí. Mas daqui dois episódios, bem provável que esteja com a gente em loco lá no estúdio para participar. E é isso, galera. Obrigado. Boa noite aí para todo mundo. E semana que vem estamos juntos de novo para o episódio número 107, que será quase ali na nossa, finalmente, festa de dois anos de comemoração do Bola Laranja, que vai ser lá no dia 2 de julho, não sei se na casa do Renan ainda iremos ver, mas estamos juntos. É verdade. Já era para ter acontecido, né? Mas por problemas aí, cancelamos e adiamos para a próxima. Realmente vai acontecer. Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Abraço a você. Até a próxima semana com a carona, hein? Ou não. Então, com certeza, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, André, Fábio e todos que acompanharam a gente nessa jornada de quinta-feira à noite aqui, dessa vez, remotamente, como eu já disse lá no início, a música do dia, o Fábio já falou lá no começo, né? Então, anotem aí, não se esqueçam. E aí, Kendrick Lamar. Isso aí. E estamos aí. Muito bom falar mais uma vez de basquete, mais uma temporada que se encerra, mas estamos aqui, semana que vem tem festa, depois do episódio que a gente gravar, com certeza. E estamos juntos e até a próxima semana. Valeu demais. Parabéns ao Zé aí, Gui. Um nome maravilhoso, né? Zé tinha que ser padrão. Todo brasileiro devia chamar Zé, né? E depois tem o segundo nome. Então, parabéns aí. Curta bastante o boneco e eu já estou curtindo muito o meu e até a próxima. Ah, é verdade. Seria interessante. Teríamos aqui o Zé Renan, o Zé André, o Zé Fábio e o Zé Rádio. Zé Anderson, seria... Olha aí, maravilhoso. Bastante interessante. Senhores, obrigado, meu nome aí. E combinou todos. É, Zé Anderson. Por isso que Zé Anderson ficou bom, hein, bicho? Zé André, Zé Fábio, Zé Renan. Olha aí. Vamos fazer aqui a brincadeira rapidinho com alguns do chat. Zé Pablo, Zé Bruno, Zé Edson. Trazendo aqui para o que eu e o Fábio estamos vestidos, por exemplo, Ramones, eles usavam como sobrenome. Então, todo mundo da banda tinha Ramones como sobrenome. Exatamente. Então, a gente pode adotar aqui o Zé como sobrenome. Antinome. Quem chegou aí? Zé C. Zé C. Valeu, valeu. É isso. É isso, senhores. Obrigado a todos do chat que participaram. Parabéns mais uma vez ao Zé. E, cara, até semana que vem. Estaremos todos juntos mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, 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 obrigado. E lembrando, se tudo der certo, se nada, mudados conforme já estamos esperando, a live de semana que vem, quinta-feira, às 7h15, no canal do E.O., como estava sendo antes. Hoje, por força maior, voltamos para o Bola Laranja, mas as lives serão sempre lá e no estúdio. Se Deus quiser, quinta-feira estaremos lá novamente. Abraço a todos. Até. Falou. Tchau. Tchau.